Estou parando com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada E está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo siga em frente Que a recompensa você pode conseguir É isso aí amigo Posso perder tudo na vida Mas o amor da mulher amada nunca Estou parando com esta minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou no meio da estrada E muito triste e aborrecido eu chorei De uma coisa todos podem ter certeza Tudo que faço com o meu canto é por amor E a mensagem que transmite a minha voz Foi o presente que ganhei do meu Senhor Durante anos eu corri por essa estrada E está livre para quem quiser seguir Se tem amor eu recomendo siga em frente Que a recompensa você pode conseguir Que a recompensa você pode conseguir